Voltamos aqui pela TV Horizonte, lembrando que o Dia das Mães vai ser muito comemorado na Metropax, na Casa do Associado, ali na Avenida Contorno, esquina com a Rua Grão Pará, do lado do Hospital Militar. Nós vamos nos reunir lá no dia 10, é uma sexta-feira, sexta-feira que vem da outra semana, a partir das 17 horas, e todos os associados Metropax têm direito de estar lá, tomar um refrigerante, um suco, um salgadinho, vai ser uma reunião gostosa, a base do chorinho também, da seresta, vai ser bom, a partir das 17 horas, lá na Casa do Associado Metropax. Aliás, falando em Metropax, eu sempre gosto de dizer o seguinte, só na hora da morte é que a gente vai lembrar da Metropax, porque, ai meu Deus do céu, por que eu não tenho um plano funerário, né, porque sempre é muito dinheiro que a gente gasta, né, então faça um plano agora, 0800 726 0140, 0800 726 0140, Metropax, fale com a Metropax. Eu estou recebendo aqui agora o Daniel Tofani, ele é escritor, mas tem uma outra qualidade muito grande, é filho de um grande companheiro nosso no rádio, da televisão, que trabalhou inclusive na extinta Rádio Jornal de Minas, hoje é a Rádio América, trabalhou na Rádio Guarani, foi locutor cerimonialista do governo de Minas, que é o Davi Roberto, eu fiquei muito feliz de saber que ele é o Daniel Tofani, é filho do Davi Roberto. E ele escreveu um livro, Contando Ninguém Acredita, ô Daniel, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de me receber aqui no seu programa, esse livro foi um livro que eu publiquei de forma independente. Olha só o livro aí, vira o livro isso aí. Esse livro é um livro de contos de humor, baseado em histórias reais. E parece que é uma caricatura sua aí na capa do livro. É, é uma caricatura minha e isso é que é legal de você publicar o livro de forma independente. Eu fiz tudo por minha conta, então o capista, o Fernando, eu tenho o sobrenome dele aqui, Fernando Pereira dos Santos, que fez essa capa para mim. Ele é um excelente artista daqui de Belo Horizonte e eu fiquei conhecendo ele através das redes sociais e assim como outras pessoas que participaram da produção do livro. O diagramador, o revisor, a fotógrafa, a Cris Baracate. Então, muita gente boa daqui de Belo Horizonte e que me ajudou na publicação do livro. Sei. Eu costumo dizer o seguinte, hoje em dia é muito mais fácil para os autores publicarem as suas obras. Antigamente, a gente dependia muito das editoras, hoje em dia tem outras formas. E aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em Minas Gerais, normalmente quem não tinha condição de pagar para fazer um livro, normalmente caía lá na imprensa oficial de Minas Gerais. Com o apoio de um deputado, de alguém que sempre indicava e a imprensa oficial de Minas Gerais fazia isso graciosamente para os grandes, inclusive escritores mineiros, se valeram da imprensa oficial para fazer, para escrever os seus primeiros livros, para lançarem os seus primeiros livros. Mas você fez diferente. É, eu fiz porque eu queria mais independência realmente. Porque hoje em dia, para você ser aceito por uma editora grande, você tem que ter muitas redes sociais, muita gente te acompanhando, porque a editora é um negócio, eles visam lucro. Então, você tem que trazer consigo alguma coisa que vai gerar a eles o interesse de te publicar, além do conteúdo, claro. O conteúdo é o principal. Mas não sendo assim, e é muito longo o processo, é muita tentativa e erro. Eu sei que hoje nós temos uma grande dificuldade, porque as pessoas, para se destacarem em Minas, Bahia, Pernambuco, qualquer estado do Brasil, tem alguma dificuldade, porque a produção cultural bruta, ela está no Rio e em São Paulo. E você, você é embeleador para o lado que quase que nós não temos muito aqui, que é o humorismo. Que você escreveu um livro interessante, um livro que são causos interessantes. São contos de humor. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora e muito alegre e muito sensível às coisas do cotidiano. Então, eu sempre busco alguma coisa e dali eu transformo em alguma história. E eu sou um contador de histórias. Junto com os meus amigos e tal, sempre o pessoal fala, ah, conta aquele caso e tal, conta aquele outro. Aí, sempre tinha isso, sabe? E eu, uma vez, eu trabalhava como magistrada na Justiça Federal, você falou de servidor público, eu sou servidor público também. E assim como o Machado de Assis e o Carlos Drummond de Andrade também foram servidores, eu também sou. A minha juíza falou assim, ah, Daniel, faz um curso de oratória, acho que vai ser bom para você e tal. Aí eu fui fazer. No final do curso de oratória, tinha que apresentar um trabalho de cinco minutos. Você tinha que ir. Aí eu falei, cara, vou bolar alguma coisa aqui e teatralizei o negócio e o professor falou, pô, gostei disso. Por que você não faz teatro? Aí eu, ué, interessante, vou fazer. Aí eu fui, comecei a fazer teatro. Quando eu cheguei no curso de teatro, o pessoal era meio tímido, assim, e aí tinha que bolar uma esquete de improviso, tinha que ser rápido. E eu ficava esperando alguém tomar iniciativa, ninguém falava nada, eu bolava as histórias. Falava, gente, vamos fazer a ciência assada, tal, tal, vamos. E aí no final do período, a minha, a esquete que eu fiz foi a mais ovacionada lá e até hoje é utilizada como para os alunos lá, sabe? E aí disso surgiu a oportunidade de escrever para o jornal do sindicato nosso, Citraeng, do Judiciário. E tinha uma coluna lá que era para os servidores mandarem algum conto, poema, tal. Eu falei, ah, vou me atrever, já que eu estou escrevendo as esquetes para o teatro, vou escrever para cá. Comecei a escrever e publicar no jornal do sindicato e o pessoal me encontrava nos corredores lá e falava, Daniel, eu gosto de ler o jornal porque eu vejo aqueles causos, eu fico esperando seus contos. Aí eu falei, pô, que interessante. Aí eu fiz uma compilação desses contos, agreguei outros. Publicado no jornal. Isso. Eu compilei esses, agreguei alguns outros que eram interessantes também e foi muito legal essa oportunidade do jornal porque exerceu o poder de síntese. Porque o contista tem que ter um poder de síntese muito grande. É verdade. Porque a história tem que ser curta. É como um compositor que em três minutos tem que contar uma história, né? É isso. O contista é isso. E participei de um concurso também, depois de microcontos, lá na Espanha, aí ganhei em primeiro lugar. Então, essas coisas foram me incentivando a querer publicar. Porque eu conversava com muitos amigos que escreviam e guardavam dentro da gaveta. E eu sou coach também. Eu falava, gente, não pode. Você tem que botar para fora. Você tem que realizar os seus sonhos. Então, eu falei, não, eu vou publicar esse livro. Eu vou fazer acontecer. Você tem que ser, o seu hoje é um dos mais lidos na internet aí? É. Eu estou muito feliz, assim, estou muito feliz mesmo. Agradeço a todo mundo que me ajudou porque é um processo complexo, né? E eu vendi de forma independente mil livros. Mil livros. Mil livros físicos. Sei. E um coach meu, ele era escritor também, falou assim, ah, Daniel, vamos colocar o livro na internet, e-book. Aí eu, ah, eu não sei fazer isso, me ajuda, ajudo e tal. Ele me ajudou. Nós colocamos o meu livro na Amazon, que é a maior do mundo, né? Sei. E é uma plataforma que você coloca tanto livro físico quanto virtual à venda. Sei. Eu coloquei o e-book lá e fui fazendo minha campanha, divulgando para os meus leitores e tal, e eles foram adquirindo. E eu tive a enorme satisfação, porque a Patrícia, que me convidou a vir ao seu programa, quando ela me chamou, eu olhei lá no ranking da Amazon, o meu livro era o vigésimo primeiro mais vendido no Brasil. Olha, um autor mineiro, de forma independente, desconhecido, e é o vigésimo primeiro mais vendido no Brasil, sabe? Me deu uma alegria muito grande. Mas ontem, para atualizar e vir aqui com as informações mais precisas, eu entrei lá de novo. Assim, o meu livro é o sexto livro de contos mais baixado na Amazon no Brasil. Isso reveste. Tem um dinheirinho também, né? Tem os royalties. Os royalties, sim, né? Por quê? A vantagem de você publicar um e-book é o seguinte, o livro físico você vai gastar para publicar. É, claro. O e-book, ele já está pronto. Você coloca o arquivo lá e com aquele mesmo arquivo, ele fica lá 40, 50 anos. Sei. Entendeu? Você não tem que gastar mais com isso. Então, eu fiquei satisfeito porque eu olhei a lista dos livros de contos e falei, poxa, cara, os meus ídolos. Eu estou à frente do Luiz Fernando Veríssimo. Eu estou à frente do João Ubaldo. Eu estou à frente do Machado de Assis. Contistas que eu admiro, que eu me espelho, que são modelos para mim. E o meu livro está sendo mais baixado do que o deles. Não que a qualidade seja melhor, mas é um orgulho, não deixa de ser. Daniel, nos dê um exemplo de um casinho assim, muito interessante, que você pode resumir aqui rapidamente para a gente. Eu vou resumir esse daqui da quarta capa. Sei. Eu coloquei esse conto aqui. Como eu falei para você, todos são baseados em fatos reais. Claro que o escritor dá uma floreada para ficar mais interessante. O que acontece? Tinha um amigo lá na Justiça Federal, que o lema dele era, nada é tão ruim que não possa piorar. E eu duvidava dele, falava, que isso, você é muito pessimista e tal. Até que um dia, num jantar na casa da minha mãe, que ela faz todas as quintas-feiras, a gente estava lá reunido e minha mãe falou assim, gente, eu quero um minuto de silêncio que eu tenho um pronunciamento aqui a fazer. Aí todo mundo ficou quieto. Ela falou assim, olha, eu vou transferir a ousada do pai de vocês para o mesmo túmulo do padrasto de vocês. Aí todo mundo, um olhou para a cara do outro assim e eu falei, ah, não, mãe, isso está de brincadeira. Só pode ser brincadeira. Ela falou, não, é verdade, eu vou colocar os dois no mesmo túmulo. Eu falei, mãe, mas os dois já dividiram a mesma mulher, não ao mesmo tempo, mas agora eles vão dividir o mesmo túmulo também? Aí ela, o que é que tem eu? Eu estou imaginando o papo que vai rolar lá dentro da túmula. Aí um vai chegar para o outro e fala assim, uai, quem te mandou para cá? Aí, foi ela. Aí, ela não, ela não ia fazer isso. Aí ele, chega para lá, que aqui está meio apertado. Aí ele, chega para lá você, eu cheguei aqui primeiro. Aí o outro, ah, mas eu casei primeiro. Aí ele, ó, não reclama muito não que pode piorar. Aí ele, piorar? Como assim? É, você sabe se ela está namorando? Entendeu? Pode vir mais um aí, né? Pois é. Aí minha mãe falou, não é possível que você vai colocar isso no livro. Eu falei, qual o problema? É um caso interessante. Então, o livro é repleto de... São 36 contos. Tem uns mais ousados, mais apimentados. Tem outros mais tranquilos. Mas todos com uma veia humorística. Porque a minha missão, eu sempre tive isso, que é usar da minha comunicação, do meu bom humor, da minha sensibilidade, para promover alegria, bem-estar e harmonia na vida das pessoas. Então, esse livro, ele cumpre essa missão. Porque todo mundo que lê... Ontem mesmo eu fui num aniversário, de criança, e duas pessoas me pararam lá no aniversário para comentar do livro. Falaram, Daniel, eu li seu livro, eu ri demais. Nossa, eu li ele quase numa sentada só. É muito gostoso. Eu falei, nossa, que bom. Porque isso que é o grande prazer do escritor, é ter esse feedback, não é? É verdade. Então, eu fiquei muito feliz, tanto da quantidade de pessoas que estão lendo meu livro, quanto do retorno que eles me dão da qualidade. Então, isso está me motivando. E eu já estou com um outro livro pronto. Que bom. Está na revisão. Aí, quando eu vou lançar, eu te falo. Quer dizer, agora você já deve estar com um dinheirinho para ajudar a fazer outro livro. É, não é muito. Não é muito, mas já tem alguma coisa. Antes você não tinha nada. Claro. Você entrou com a cara e a coragem. É, é isso aí. Não paga a publicação, mas ajuda bem. Então, é dessa forma. Você faz um, lança, publica, faz outro e vai indo. Então, viver de literatura mesmo no Brasil, só da publicação de livros, é difícil. É bem desafiador. Mas tem como fazer isso você explorando o livro de outras maneiras. Você palestrando, você ministrando uma oficina de escrita criativa, você dando coach literário, você montando um blog, você, então tem várias maneiras que você pode... Eu quero aproveitar essa oportunidade de estar aqui no seu programa para incentivar as pessoas, os escritores que estão em casa e gostam de escrever e estão com o livro guardado na gaveta, sabe? Para colocar isso para fora. Rapidamente. Onde encontrar o seu livro agora, por exemplo? Agora, nas livrarias Leitura, em Belo Horizonte. E, pelo telefone, 993-61-8503. 993-61-8503. Daniel Toffani, muito obrigado pela sua presença aqui, lançando o livro Contando Ninguém Acredita, mas é bom que você leia, para você ver o esforço do Daniel de publicar o seu primeiro livro, ele que é um humorista nato. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.